practiceportuguese.com Encharcando-o mais uma vez Fico abrigada debaixo do convés na cama improvisada de almofadas dispostas na base da cabine com os cobertores enfiados debaixo do meu queixo O meu corpo prepara-se para a próxima onda que eu sei em breve baterá contra as paredes de fibra de vidro do nosso pequeno veleiro, Inia Sinto o cheiro do sal Procuro sinais de infiltração de água nas extremidades das tábuas do chão enquanto a luz da bomba do porão se acende, apaga e acende novamente Vomito no baldo ao meu lado Três dias depois de sair das margens da península Gaspé a Inia está de rastos e nós estamos a sair de um vendaval completo apenas eu e o meu marido Este era o sonho do David não o meu, longe disso Eu amava a família e os amigos o nosso cão, a nossa casa o meu trabalho como terapeuta ocupacional apliquei era a minha ideia de emoção Nenhuma parte do meu corpo procurava aventura A véspera de Natal de 2005 mudou tudo Enquanto fazia compras de última hora o David teve uma crise convulsiva de tal forma violenta que a sua coluna vertebral fraturou em dois pontos e os cortes na cabeça precisaram de levar 14 pontos para fechar O médico disse que as causas prováveis eram o stress e a privação do sono e isso fazia sentido Durante os anos anteriores ele tinha se preocupado sem parar com os nossos três filhos e eu também Enquanto caminhavam para a idade adulta nós pusemos em causa os seus estilos de vida Preocupámo-nos com os seus planos Perguntámo-nos se alguma vez seriam capazes de seguir o seu próprio caminho Temíamos que eles nunca encontrassem o seu lugar neste mundo Tudo isto enquanto o David estava sobrecarregado no trabalho Em retrospectiva algo tinha que ceder Podia ter sido pior Ele podia ter ficado incapacitado devido a um derrame cerebral ou até ter morrido de ataque cardíaco Ele recuperou totalmente O ataque foi um aviso pelo qual ficámos gratos Quando David regressou ao escritório as cicatrizes ainda recentes participou numa reunião pré-combinada que ele pensou ser para finalmente abordar a sua carga de trabalho impossível Em vez disso foi despedido Reestruturação Foi o que o CEO lhe chamou No início fiquei imobilizada com a notícia O sentimento de traição A dor Com o tempo porém percebi que isto também era uma bênção disfarçada Se queres atravessar um oceano esta é a tua oportunidade disse eu As sobrancelhas de David levantaram-se E a liberdade é o que os rapazes precisam agora Tempo e espaço para descobrirem as coisas por si próprias Por isso eu também vou disse eu apanhando-me até a mim de surpresa 21 de maio de 2007 o David e eu ambos na casa dos 50 sem experiência real de navegação em alto mar ou noturna saímos das linhas das docas do porto de Hamilton o ponto mais ocidental do lago Ontário e dirigimos-nos para leste destino o oceano Atlântico Isso foi há seis semanas agora com apenas mil milhas desfeitas e faltando potencialmente mais dez mil o David está preocupado com os danos causados pela tempestade e eu estou com frio enjoada e com medo rezo por um indulto anseio por terra firme e não posso deixar de me perguntar no que raio estava eu a pensar practice portuguese on to come